Bom dia a todos aí no canal do nosso amigo Dave Viana Nessa manhã de sábado, dia 27 de abril de 2024 Está aí nosso rio Salgado Continua baixando Sem chover aí na região do Cariri Aurora Lavras da Mangabeira Continua baixando Mas ainda muita água por nosso guerreiro Açude Castanhão Nosso valente rio Salgado Coceará Vocês aí que não seguem o Instagram da página de Coceará Já estamos com 98 mil seguidores Também temos a página do Facebook Estamos com 45 mil seguidores É isso aí gente Curte, comenta, compartilha Manda para os amigos aí Nessa manhã abençoada de sábado Só agradecer a Deus Nosso Deus maravilhoso Ainda está correndo essas águas maravilhosas Até o açude Castanhão E ainda o rio Joguaribo aí Mandando baixar de água ainda aí Para o nosso guerreiro O açude Orois né Graças a Deus Temos que só agradecer também Baixar de água também No nosso açude Limacampos É isso aí Diretamente aí para o canal do nosso amigo Deviano do Pichirar Mubim É isso aí 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 É isso aí